Estamos mais uma vez chegando ao Natal. E você sabe que no Natal eu gosto de trazer coisas bem especiais pra vocês. É por isso que no vídeo de hoje contaremos algumas histórias associadoras sobre o Natal. Preparado? Então vem comigo. Faltava menos de uma semana para o Natal. Não estava tão animada como no ano anterior. Afinal de contas, meus pais e meu irmão foram assassinados no assalto que teve em casa há um mês atrás. Levaram todo o dinheiro que tínhamos, tanto no cofre quanto nas costas. Eles foram levados pelo assaltante e acharam o corpo deles uma semana depois jogado no mato numa estrada de terra da cidade vizinha. Já o corpo do meu irmão nunca foi encontrado. Era 19 horas do dia 20 do 12, segunda-feira, de uma noite fria. Saía do trabalho e passava por uma viela meia escura para cortar o caminho. Ao invés de dar a volta toda pela rua e chegar no ponto de ônibus mais rápido. Sabia que passar por ali era perigoso. Mas andava tão cansado ultimamente que só queria chegar em casa logo. Passando apressada pela viela, ouvi meados. Olhei fixamente para um canto bem escuro e lá estavam aqueles olhinhos amarelos assustados que quando me viram, correram em minha direção. Era um gatinho preto, lindo e sozinho, ali naquela viela escura e fria. Eu não pensei duas vezes e vi ele dentro da minha blusa e fui pegar o ônibus. Ele era tão bonzinho. Ele dormiu ali, bem quietinho no meu colo, e ninguém percebeu que ele estava lá. Ao chegar em casa, eu dei para ele leite e um pedaço de frango. E no outro dia, eu compraria comida e o que precisasse para aquele bichano. Ele era um gatinho muito esperto. Eu estava deitado na cama e, do nada, ele só escalou com as suas garrinhas sujas, veio e deitou no meio das minhas costas. Tão fofo. E assim, seguiram os dias. Sempre que eu chegava, eu tomava banho e me deitava. E lá vinha ele correndo, escalando a cama e deitando nas minhas costas, onde a gente dormia juntos. A semana passou rápido e hoje, dia 24 do 12, véspera de Natal, eu trabalhei até as 18 horas. Passei pela viela, como sempre fazia, quando queria chegar logo em casa. Cheguei, tomei meu banho, coloquei comida para o Pedrinho. É, sim, eu coloquei o nome do gato de Pedro. Em homenagem ao meu irmão. Comi um pedaço de pizza fria, que estava na geladeira. Tomei o meu banho e me deitei. Acabei pegando no sono, logo, devido ao cansaço e a tristeza de passar o Natal sozinha, sem meus pais e irmão. De repente, acordei sentindo um peso nas minhas costas. Mais pesado que o normal. Mas eu acho que devido ao sono e ao cansaço, o meu corpo estava pesado mesmo. E logo, eu lembrei do meu gatinho. Ô, Pedrinho, a mamãe precisa levantar para ir no banheiro. Quando eu tentei levantar, eu não consegui. Eu senti uma respiração forte e pesada que veio descendo até meu pescoço. Erguei a cabeça e olhei o reflexo pelo espelho. Era o meu irmão, com um gorro de Papai Noel, ajoelhado em cima de mim, segurando uma faca, apontada para o meu pescoço. E a última coisa que eu ouvi, antes de sentir a lâmina entrar, foi... Feliz Natal, irmãzinha. Adoro o Natal. É uma época mágica e cheia de luzes e cores e união. Hoje, 24 de 12, eu estou a todo vapor nos preparativos para a ceia mais tarde. Tenho dois filhos, o Carlos, de 15 anos, e o Arthur, de 10. Carlos e Arthur parecem gato e rato, vivem brigando. Estava cortando os legumes na cozinha, quando o menor, Arthur, veio correndo e chorando, dizendo que seu irmão havia lhe dito que o Papai Noel não existe. E quem deixava os presentes embaixo da árvore, eram eu e seu pai. Devido à idade de Arthur, achei melhor não desmentir. Afinal, ele já tem 10 anos. Filho, é verdade. Papai Noel não existe. Quem sempre comprou seus presentes foram a mamãe e o papai. Ele me olhou indignado e disse que eu estava mentindo, e correu para o quarto. O dia foi passando e meu marido foi lá conversar com ele. E tudo ficou bem. Mas Arthur insistia em dizer que estávamos mentindo, que Papai Noel existia sim. A noite logo chegou e a mesa estava arrumada com as comidas postas. Arthur continuava convicto de que o Papai Noel viria, ou já tinha desistido de tentar convencer ele a acreditar ao contrário. Antes mesmo da meia-noite, ele quis ir para a cama para que o Papai Noel trouxesse logo seu presente, que segundo ele, só chegaria se ele estivesse dormindo. Subi, coloquei ele na cama e desci. Deu meia-noite, eu e meu marido e Carlos nos abraçamos. Quando eu abri os olhos, re congelei. Arthur estava parado no final da escada de mãos dadas com um homem sujo de sangue e com um gorro de Papai Noel. Ele segurava uma faca enorme na outra mão e tinha um olhar mais frio e horrível que eu já vi na minha vida. Arthur olhou para mim sorridente e disse Viu mamãe? Ele veio, entrou pela janela do meu quarto. Eu acordei com o barulho. Ele me olhou e sorriu. Então eu pedi para ele vir até aqui comigo para mostrar para vocês que Papai Noel existe sim. A situação anda tão difícil. O meu marido é açougueiro e eu ganho pouco. Temos três filhos e devido a um problema de saúde, eu não posso trabalhar. Amanhã é Natal e não temos sequer como dar uma ceia decente para nossos filhos. Meu marido disse que daria um jeito e que faria de tudo para esse Natal ser inesquecível. 24 do 12 Meu marido chegou em casa. Eram quatro horas da tarde. Trouxe carne, presentes, bebidas. Eu fiquei maravilhada. Perguntei como ele havia conseguido comprar tudo aquilo e ele disse que o patrão lhe deu um adiantamento. Ele deu a carne para fazermos um churrasco. Eu estava tão feliz. Finalmente um dia de fartura para a família que vivia tão num aperto. Passamos a noite de Natal muito bem. Comemos como não comíamos há tempo. Rimos e estava tudo simples. Mas perfeito. Nunca vi meus filhos tão felizes. 25 do 12 Eu acordei, fiz café da manhã enquanto todos ainda dormiam. Peguei uma xícara, coloquei um pouco de café e me sentei em frente à TV. Liguei e estava vendo as notícias. E uma delas fez com que eu derrubasse a xícara. O meu estômago estava embrulhando e uma lágrima escorreu na hora que eu vi. Mas nem tudo são notícias boas do Natal. Ontem de madrugada, o corpo de Natália Ribeiro, uma mulher de 50 anos, que era viúva e sozinha, foi encontrada sem vida em sua residência. O assassino, além de levar alguns pertences da viúva, ao que tudo indica, levou também pedaços de sua carne. Isso mesmo, telespectador. Pedaços do seu corpo. Os cortes eram perfeitamente feitos. O que a polícia acha que quem cometeu esse crime bárbaro só pode ser um cirurgião ou um açougueiro. A casa estava linda. Toda enfrentada, com luzes e aquelas decorações de Natal clichês. Até o Thor, nosso cachorro, estava com um gorrinho natalino. A coisa mais fofa. A família estava toda reunida, bebendo e conversando ansiosa para que desse logo meia-noite para podermos fazer a ceia. Por aqui, só comemos depois da meia-noite. Sempre foi assim. Minha filha Jéssica, de 15 anos, estava ansiosa para preparar uma deliciosa rabanada que ela havia pegado à receita na internet pela manhã. Rabanadas são boas para se comer quentinhas. Então, quando deu 11h30 da noite, a chamei e pedi para que começasse o preparo das tais. Ela correu para a cozinha empolgada e não demorou 5 minutos. O nosso cachorro deu um grito. Corremos até a cozinha e Jéssica segurava o rabo do Thor nas mãos, sujas de sangue. O que você está fazendo, garota? Questionei ela incrédula vendo aquela cena. Ela rindo, me respondeu. Estou fazendo rabanadas, mamãe. De onde caralhos ela tirou aquela receita? Eu e meu namorado moramos juntos há 9 meses. Eu queria muito que nosso Natal fosse perfeito. Afinal, seria nosso primeiro Natal juntos. Andei por horas atrás de um presente incrível para ele. Mas, não comprei nada. Voltei para casa, não demorou muito. E ele chegou do trabalho. Oi, amor. Oi, gata. Tudo bem? Ah, não muito. O Natal já é depois de amanhã e eu não achei nada legal para te dar de presente. Skate. O quê? Skate. Tem certeza? Absoluta. Vai ser incrível. Vamos poder sair de rolê nós três. Você vai poder me filmar, tirar foto. Você sabe que eu sempre gostei. Eu não me importo, mas você tem certeza? Sim, eu sempre quis isso. Então, tudo bem, amor? No outro dia, bem cedo, saí logo depois do meu namorado e fui atrás do presente dele. Já se passava das 8 horas da noite quando ele chegou. Oi, amor. Oi, bebê. Olha só. Seu presente está lá no quarto. Sério? Ele jogou a mochila no sofá e correu até o quarto. Quando abriu a porta, ele simplesmente deu um grito. Eu corri até ele que estava parado na porta olhando em cima da cama. Você gostou, amor? Que porra é essa, Giovana? O que a minha ex está fazendo amarrada e amordaçada em cima da nossa cama? Ué, não foi o que você me pediu ontem? Meu Deus, Giovana, eu te pedi um skate. Um skate de andar. Não a minha ex, Kate. Qual o seu problema? O que você me pediu ontem? O que você me pediu ontem? O que você me pediu ontem? Legenda Adriana Zanotto